Aumentar a presença do Estado nas fronteiras do Brasil. Este foi o tema do encontro entre o ministro da Defesa, parlamentares e integrantes das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Raul Jugman reforçou que mais que cuidar do território nacional, é preciso garantir a segurança nos locais que são porta de entrada para o tráfico de drogas, de armas e de pessoas. Nós pedimos a toda a sociedade, a todas as instituições que participem dessa operação, o Rio quer segurança e paz, porque essa é, sem sombra de dúvida, uma luta de todos para que o Rio de Janeiro recupere a sua situação de segurança e, sobretudo, venha a reduzir os indicadores e os índices de violência e, sobretudo, também de medo que paralisa hoje a sociedade no Rio de Janeiro. Na torcida por um Rio mais seguro, esses cariocas apoiam a operação. Tem que concordar porque está sendo uma segurança para a gente que é carioca. E creio que vai estar ajudando. Tem que ter segurança no Rio, né? Sem segurança, eles não são nada no Rio. Para garantir mais segurança nas fronteiras, representantes das Forças Armadas apresentaram três grandes ações. A Operação Ósteum, da Força Aérea Brasileira, com o objetivo de criar obstáculos contra voos ilícitos. A Operação Ágata, que integra Exército, Marinha e Aeronáutica, em ações surpresa nas fronteiras. E o Sistema de Monitoramento de Fronteiras do Exército, que trabalha com equipamentos de ponta e com o desenvolvimento de tecnologias para reforçar a segurança nos limites do país. Segundo o ministro da Defesa, o objetivo número um da operação é desarmar o Rio de Janeiro, para depois reduzir a capacidade financeira dos criminosos. Raul Jugman voltou a dizer que a ação das Forças Armadas nas ruas não será permanente e que os resultados virão a longo prazo. O Rio de Janeiro não chegou onde chegou nos últimos meses, nos últimos tempos. Chegou em décadas para isso. E exigir ou pensar que uma intervenção pela presença física de Forças Armadas vai eliminar problemas como esse, não, de jeito algum, nunca prometemos isso. A continuidade desse esforço, e chamo sempre a atenção com o apoio da sociedade, que é decisivo, que vai fazer com que mude essa situação. Então...